O governo do Paraná assinou nos Estados Unidos um acordo de cooperação com uma universidade renomada. A intenção é desenvolver um programa para prospecção e análise de informações e dados para facilitar a tomada de decisões em políticas públicas. Estou na Universidade de Stanford, que é uma das maiores universidades do planeta. Aqui, mais de 40 mil empresas já saíram daqui e se transformaram em marcas globais. Como Google, HP e tantas outras. E hoje, um dia importante para nós, porque nós fechamos uma parceria aqui com a Universidade de Stanford com o Instituto Lehman Center, onde nós vamos fazer um convênio sem custo para o Estado, acima de tudo isso é muito importante, que vai fazer uma análise de dados do histórico do Paraná, de diversas áreas, para que a gente possa melhorar a gestão pública do governo do Estado. Então, é trazendo o que há de mais moderno da academia, em especial de uma das maiores universidades do mundo, para o Paraná, fazendo um convênio para melhorar a prestação de serviços para o cidadão.